Cidade de São Paulo, começa a vacinar adolescentes acima de 12 anos com comorbidades no dia 23 de agosto. Gestantes e puérperas desta faixa etária também poderão se imunizar. Adolescentes devem ser acompanhados pelo responsável no momento da vacinação. Assista agora em Últimas Notícias O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, anunciou nesta sexta-feira, 20, que os adolescentes acima de 12 anos com comorbidades ou deficiência permanente, física, sensorial ou intelectual, começam a ser vacinados contra a Covid na próxima segunda-feira, 23. As gestantes e puérperas desta faixa etária também poderão se imunizar. Os adolescentes devem ser acompanhados pelo responsável no momento da vacinação. Se isso não for possível, será necessário estar com um adulto e apresentar uma autorização assinada pelo responsável. Para se imunizar é obrigatório apresentar comprovante de residência na capital, um documento de identificação e um que comprove a comorbidade. Neste sábado, 21, será feita repescagem de jovens de 16 e 17 anos com comorbidades nas 82 amas da cidade, informou o prefeito. Nunes também informou que a partir de segunda, 23, quem tomar as vacinas da AstraZeneca, ou da Pfizer na chamada Xepa da vacina, terá o intervalo entre as doses reduzido de 60 para 30 dias. Inicialmente, os adolescentes receberão apenas imunizantes da Pfizer, a única vacina autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, a ser aplicada nesta faixa etária. Nesta semana, a agência negou o pedido do Instituto Butantan para incluir crianças e adolescentes, de 3 a 17 anos, entre as pessoas que podem receber a Coronavac no Brasil. Pelo filômetro, é possível acompanhar a situação de espera nos postos de vacinação contra a Covid-19, que estão em funcionamento na cidade. Na página também é possível conferir quais vacinas estão disponíveis para aplicação de segunda dose em cada unidade. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Se inscreva no canal e ative o sininho para ativar as notícias que podem ser do seu interesse.